E vai ser levado para o Centro de Detenção Provisória de Rio Preto, o homem de 39 anos, que foi preso em flagrante ontem à noite com 5 toneladas de maconha. A apreensão foi na rodovia Euclides da Cunha, na altura de Mirassol. A apreensão foi feita pelo tático ostensivo rodoviário, o TOR. Segundo a polícia rodoviária, um patrulhamento era feito no local. Os policiais abordaram um caminhão e fizeram uma vistoria. Milhares de tijolos da droga foram encontrados divididos em 97 caixas plásticas vermelhas dentro do compartimento de carga. O suspeito vinha de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e entregaria o entorpecente em São Paulo. Ele já tinha sido preso por tráfico de drogas anteriormente e receberia 5 mil reais pelo transporte. Toda a mercadoria está na Polícia Federal de Rio Preto. Sabe o que chama a atenção? Já tinha histórico de tráfico, já tinha tido problema, né? A casa já tinha caído pra ele e mesmo assim voltou com essa ideia do dinheiro fácil. Gente, é ilusório. Ah, conseguir 5 mil reais fazendo um transporte, a casa vai cair. Se não cair na primeira, vai cair na segunda. A polícia trabalha com sistema de inteligência. Tem informações privilegiadas pra conseguir ter acesso a essas pessoas. Quem é o contratante, quem são os barões da droga que contratam as chamadas mulas pra fazer a distribuição da droga, eles sabem muito bem onde estão pisando. Por isso que não dão a cara a tapa. Pegam pessoas que na teoria não mostram nenhum tipo de problema e depois acabam sendo presas. Tem todo esse prejuízo porque perde o caminhão e principalmente porque vai pra trás das grades. Tem todo esse prejuízo.